Hoje em dia está uma coisa muito na moda que é assim, ah, é meu corpo, que não sei o que. Então, por exemplo, tem a gordinha lá, ela fala, ah, é meu corpo, eu faço o que eu quero e tal. Eu respeito isso daí, eu acho que você não pode falar sobre alguém por causa de nada, né? Por causa de, as pessoas fazem muita distinção, é preconceito, né? Só que assim, tem uma coisa que eu acho que está errado nisso daí, é não tratar isso de forma tão boa. Natural sim, é normal você ser gordinha, senão vai ser pior do que a outra. Só que tem a tua saúde, cara. Então, ah, beleza, eu vou comer tapioca, eu vou comer fruta o dia inteiro, eu vou fazer isso. Tecnicamente, você vai ter mais saúde fazendo isso, você está comendo mais limpo, uma comida melhor. Só que se você engorda, se você começa a engordar, mais gordura, eu estou falando, que nem aquilo lá, a pessoa pode ter 60 quilos e você tecnicamente ter mais gordura. Cara, vai aumentar o colesterol dela, vai dar diabetes, pode ter risco de câncer, pode ter um monte de problema. Então, assim, a questão de você diminuir a gordura não é a questão só de estética, é a questão da tua saúde. Então, quando começa a levar muito para esse lado, ah, é isso, é isso, aquilo, cara, é a saúde. Você pode ter um infarto, você pode ter um monte de coisa aí, então não é só, ah, eu vou comer mais maçã, não tem problema, vou engordar um pouquinho mesmo se eu passar aí, mas eu estou comendo melhor. Se aumentou a gordura, vai prejudicar a tua saúde. Aumentou assim, né, não é que a gordura é o vilão aqui, mas a gente está falando do excesso, né. Você tem 60 quilos, 40% do teu corpo é gordura? Aí você fala, ah, eu peço 50 quilos, eu sou magrinha. Não, você está às vezes pior do que o cara que tem 120. Sim. Mas é, tipo assim, a gente sofre um pouco com isso porque, vamos supor, se a gente posta algum vídeo, né, orientando ou falando, ah, faz isso aqui, que você vai emagrecer, você vai ficar mais seco e tal. Talvez, sempre tem aquelas pessoas chatas, né, que vai vir comentar, ah, então você está colocando um padrão, você está impondo um padrão. É, sim. Não, a gente está orientando porque é questão da saúde também. Sim. Só que, consequentemente, se você fica mais saudável e muda teu estilo de alimentação, a estética... Na verdade, a estética vai ser a consequência, né. Caminha junto. A não ser que você levar isso para alta performance, aí vai... Mas, até certo ponto, estética e saúde caminham junto. Sim. Né? Sim. Então, não é só o fator estético. É, na verdade, se você focar somente na estética, geralmente você vai sair um pouco da saúde também, né. Vai, vai. Então, porque aí você vai no extremo, você começa a usar esteroide demais, você não vê como que você está no médico e tal. Então, o que a gente está falando aqui é em questão de você procurar esses meios que vai melhorar a tua estética, mas de forma saudável, né. Para a tua saúde. Não é esporte que a gente está falando aqui. Não, né. É tipo você melhorar, então se você diminuir a tua gordura e tal. E essa questão da alimentação é muito importante. Sim. Por isso que a gente falou, os profissionais adequados vão montar isso para você. Mas, tem que parar com isso, de falar, não, olha, agora eu vou começar uma dieta. Estou de regime. Famosa regime. É, regime. Agora eu vou comer só fruta. Aí fica o dia inteiro comendo fruta e castanha. Fruta e castanha. Fruta e castanha. Três castanhas. Famosa três castanhas. Três castanhas. Aí, às vezes, o nutricionista passa muito disso, né. Três castanhas. Três castanhas ali no meio do dia. Se eu comer três castanhas, vai ser pior do que você não comer as três castanhas. Só vai me dar mais fome, só. E castanha é cara, cara. Castanha é cara. Se você for, claro que três castanhas, mas mesmo assim, né. Todo dia, se eu for contar isso daí. Se for para comer três castanhas, come dois. Pô, a gente estava falando. Vai ter a mesma quantidade de gordura, talvez, que a castanha e mais proteína.